Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iesodol. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a chegada da família dos Ursos Polares na minha coleção. Já vou adiantando para as pessoas que gostam de saber onde eu compro os meus brinquedos. Essa família eu comprei na loja RCJ Toys, loja de brinquedos. Eu vou deixar o link e todos os contatos desta loja na descrição deste vídeo. Pois eu super indico essa loja a todos vocês, ok? Bom, então agora eu vou tirar esses ursinhos aqui da caixa e volto para mostrar essas fofurinhas com mais detalhes para todos vocês. Essa família de Ursos Polares está muito fofa, eu adoro ursinhos e esses então, nossa, eles estão muito fofinhos. Vamos começar aqui pelo pai, olha só que graça. Ele vem com esse macacão que eu achei a estampa muito linda. Aqui ele tem um rabinho que parece um rabinho de coelhinho, mas não é, é um rabinho de ursinho. Aqui, olha, as orelhinhas deles, de todos eles, aqui na parte de dentro, ela é cor de rosa. Isso fez com que eles ficassem mais fofos, mais lindinhos do que eles já são. Essa estampa, tanto do macacão dele, como também a estampa do vestidinho dela, me parece assim, um estilo meio indiano, meio hippie. Então, para mim, essa família, ela representa os hippies na minha coleção. Muito lindo, né? Aqui o vestidinho dela, essa parte de cima é um tecido tipo jeans e aqui, olha, o fecho é com velcro. Ela tem rabinho, muito lindinho. E aqui, então, nós temos o bebezinho deles. Olha só que graça, gente, que ele é muito fofinho, né? É um bebezinho com uma roupinha, um macacãozinho, né? Que muitos bebezinhos vêm com esse mesmo estilo de macacãozinho. E ele também é super fofinho. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!